Oi, aí, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Parkour Tower junto com o Kawan. Oi, gente! Tudo bom? E hoje a gente veio fazer uma competição, gente. E o Kawan está ali vestido de Indie Boy Kids e eu estou de Soft Boy. E hoje a gente vai fazer uma competição pra ver qual desses boy ganha. Mas é desses boy. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Então, gente, vamos mostrar aqui primeiramente as nossas skins, ó. Vou mostrar do Kawan primeiro. Olha como o Kawan está bem saturadinho de Indie Boy. Ó, 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 ele está dando o giro 360 dele. Achei muito bonitinho, gente. 180, 180, 360. E hoje eu estou aqui também com a minha Soft Boy. E olha que bonitinha essa skin, gente. É muito bonitinha. Enfim, a gente vai fazer aqui nossas competitions. Então vamos lá. Ó, a gente tem aqui um zumbi, ó, pra gente tacar e matar ele. Tadinho, tá. É pra estresse. É pra tirar o estresse da gente, sabia? Então, gente, vamos começar aqui. Vamos lá e... Ai, meu Deus do céu. Walking the Winter Wonderland. Que isso? Tá. Eu já sei que eu vou passar nessa daqui. Então, assim, na próxima eu já vou pregar a minha bandeira. Nossa. Nossa. Ui! Ui! Foi esperado? Ui, 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 ui. Walking the Winter Wonderland. Ai, não acredito que eu vou passar nessa daqui. Ai, que ódio que eu ganhei a bandeira. Louco balançou comigo, não acredito, Couture. Ai! Morreu! Não, eu caí aqui na rosa. Mas caiu. Mas caiu. Vai, eu vou pegar a minha bandeira que eu sei que essa daqui eu vou passar. Ai, eu caí. Isso aqui parece um Kino. Que? Um Kino, menina. Kino, que mono. Essa aí é difícil, essa aí é difícil. Não, mentira que o negócio apareceu na minha cara. É, por isso que tem que esperar. Nem pra me avisar, amigo. Eu falei, essa daí é difícil, já coloca. Tira, pô. Nossa, isso aí é difícil. O Kino, câmera, nem. Para. Para, vai. Vai ganhar, eu vou ganhar. Vai. Não é, passa agora. Credo. Credo. Eu vou dar reset que eu vou voltar lá. Nossa, é quase que. Eu bati na cara no negócio. A cara. Eu achei que você ia passar mesmo, de novo. Sendo que você tinha colocado a bandeira aqui. Achei que você ia passar tudo de novo. Mentira que apareceu um bloco ali naquele final. Eu não acredito. Vai. Ai, que fase chata da jubiscleuda. Vai. Eu não acredito mesmo que eu estou estressando. Passei. Eu não acredito que você passou. Você vai perder. Não acredito. A minha intuição. Ai, não. Eu vi. Ah, não. Eu vou pegar a minha coisa que eu vou passar essa daqui. Que essa daqui agora eu já peguei o jeito. Tá, vamo lá. Ele soma muito rápido. Credo! Quase que eu bati na cara no negócio. Eu vou passar tudo e agora? Credo, amigo! E esse amarelo? Que difícil. Eu vou botar esse daqui aqui porque eu sei que eu vou morrer aqui porque eu ainda não entendi. Tô querendo já cortar caminho. Mulher, eu tô cortando sem mensagem. Que ódio! Pelo menos eu coloquei a minha bandeira aí. Tá tudo sob controle. Eu tô pensando em já pegar. Porque daí, como eu já sei como que é, eu vou pegar a minha bandeira, gente. Eu não vou nem perder tempo. Aí eu morro. Não, gente. Eu morrer aqui. Eu vou ficar muito triste. Minto isso! Deixa passar. Jogo de azar. Perder ou ganhar. Quero jogar pra ver no que vai dar. Vai! Quase, gente. Quase que o negócio... Passei! Eu passei essa daqui! Eu sabia que eu ia passar. Graças a Deus trouxe minha bandeira. Eu vou colocar aqui, porque eu não conheço essa fase. É mais fácil eu... Ah, gente. Mentira! Que essa daqui é assim tão fácil. Então eu vou pegar minha bandeira. Não seja por isso. Como é que é isso? Aí o Jean morre, né? Ah, o K1 vai ganhar! Não, migo! Cai! Cai, K1! Cai! Cai, K1! Vai cair! Júbia Escleuda! Para, Júbia Escleuda! Ganhei! Ah, não, gente! Ah, nem precisava ter colocado a minha bandeira. Ai, que legal esse final Ó o Fouse ali em cima, gente Ai, caí E tem o botão, e agora? Ah, vai, gente Então a gente volta aqui Na próxima partida Let's go, guys, now For another Deixa eu logo desestruir Com esse zumbi Eu posso ver dois Credo Oh, tem dois, verdade, ai que legal Ai, ai Já começou, tô batendo a cabeça Vai Já comecei E é isso aí, galera Agora eu vou passar É muito bom, e é bom demais Travar na beleza Vou botar a minha coisa aqui Eu sinto que eu vou morrer Fogo de azar, perder ou ganhar Quero jogar pra ver no que vai dar Ai, eu passei, que legal Nossa, eu fiquei com a minha Sem a bandeira Mas agora eu vou passar de vez Tipo De vez real, sabe Credo, que pro É, agora que eu ganho, gente Que agora É o desempate Quer dizer, o desempate não É o empate Ui, menino No buraco Ah, gente Quase que eu caí no buraco Dos blocos em vermelho Do final, gente Credo Coloquei minha bandeira E essa fase É fácil Eu não creio Eu da vida Eu creio Aê, passei Mentira que ele bate a cabeça Ah, não Gente Só uma pergunta Não, na verdade É uma exclamação Gente, nós temos que parar De cantar nos vídeos, gente É verdade Nós temos que parar É É verdade, gente Nós temos que ter Na verdade Assunto real Pra falar no vídeo Eis que você não tem assunto E canta nos vídeos Legal, né Legal, né Eu bati a cabeça De novo Poxa É assim que se ganha Viu Olha a prenda Passei Vamos na última Mentira Aí eu morro Eu não acredito Eu ganhei já Passado Eu ganhei Não E eu nem trouxe minha bandeira Minha bandeira ficou lá Na primeira fase Aê, gente Boa Arrasamos Então, gente Agora A gente vai fazer Um desempate Pra ver Quem é que vai ganhar Ok Deixa o seu like E vamos lá Vamos lá, gente Vai Vamos ganhar Agora Eu vou ganhar, gente Eu nunca coloco Na primeira fase Porque não tem Peraí que eu tô abrindo Minha bandeira de flag Por favor Tá, como é que faz? Nós sobe aqui? Para Robô Pedi pra esperar Que eu tava abrindo na caixa Vou rir já Ah, não quero mais não Também Adios Passei 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 Passei, gente Não Tô quase Já É do Kuturi Passei 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 Laranja Não, gente Já vai ganhar Eu vou show Passei De novo Aê Ganhei, gente Boa Arrasamos Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não é esquece de deixar o seu like Se vocês quiserem mais batalhas de looks aqui É só deixar o seu like, tá bom? E comentar aí Tchau Um grande beijo a todo mundo E é isso Tchau